Oi gente, eu trouxe aqui uma música de minha autoria, eu compus ela recentemente, espero que vocês gostem. O arranjo todo do meu amigo Maurício Silva, ele que fez. O nome da música é Elamar, espero que vocês gostem. Se você gostou, clique em gostei, compartilha com seus amigos e se não é inscrito, se inscreve no canal. Beijos! Ela é um misto de emoções, é um mar de contradições. Difícil demais de navegar, mas também difícil de encontrar. Ela é difícil de esquecer, e bem difícil de entender. Ela te faz enlouquecer, te faz feliz e te faz sofrer. Ela te ama mesmo assim, mesmo imperfeita até o fim. Mas mesmo te amando, ela vai sofrer, ao se afastar pra te proteger. Ela é difícil de esquecer, e bem difícil de entender. Ela te faz enlouquecer, te faz feliz e te faz sofrer. Ela te deu o seu coração, e você deixou cair no chão. Bem complicada ela vai ser, por tantos que fizeram ela sofrer. Bem assim como você. Obrigada. Obrigada.